Neste recanto do Brasil Nossas matas verdejantes Céu azul cheio de estrelas Nossos pássaros cantantes Mesmo assim distante Integrando a pátria brasileira Nosso amor pela bandeira Se encerra bem vibrante Mâncio Lima, Mâncio Lima És terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima Te amamos de todo coração Mâncio Lima, Mâncio Lima És terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima Te amamos de todo coração Mâncio Lima, Mâncio Lima Mâncio Lima, Mâncio Lima Neste recanto do Brasil Tem um povo forte e varonil Mâncio Lima, Mâncio Lima Sim, distante, integrando a pátria brasileira Nosso amor pela bandeira se encerra bem vibrante Mâncio Lima, Mâncio Lima, és terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima, te amamos de todo coração Mâncio Lima, Mâncio Lima, és terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima, te amamos de todo coração Mâncio Lima, 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 Mâncio O Oeste Brasileiro Nossas matas verdejantes Céu azul cheio de estrelas Nossos pássaros cantantes Mesmo assim distante Integrando a pátria brasileira Nosso amor pela bandeira Se encerra bem vibrante Mâncio Lima, Mâncio Lima És terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima Te amamos de todo coração Mâncio Lima, Mâncio Lima És terra de grande tradição Mâncio Lima, Mâncio Lima Te amamos de todo coração Mâncio Lima, Mâncio Lima Mâncio Lima, Mâncio Lima Comandou e ganhou do estrangeiro O que hoje é o nosso torrão Este aqui que é terra gigante E de gente de bom coração Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil tão grande e fácil Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil tão grande e fácil Moldestinos, palmas, trincheiras, para sempre o primeiro torrão Houve um entre duas bandeiras, que grandeza entre dois irmãos Mas a sorte nos deu a vitória, que nos trouxe alegria e clara Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil tão grande e fácil Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil tão grande e fácil Ainda hoje um herói brasileiro, eu tô com a espada na mão Comandou e ganhou e ganhou do estrangeiro, o que hoje é o nosso torrão Este aqui que é terra gigante, que de gente de bom coração Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil tão grande e fácil Vasco de Castro és relembrado, tua glória é grande nas terras do norte Com toda alegria te agradecemos, deste pedaço no Brasil Porto Abre, Porto Abre, a cidade de Galvez Porto Abre, Porto Abre, a cidade de Galvez Porto Abre, Porto Abre, porto Abre, porto Abre, porto Abre, porto Abre, um pedaço do meu Brasil Porto Abre, 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 port Do Rio Acre, resplandece esta cidade, Tão pequena, mas viril, Uma história fascinante, Com o sangue dos heróis, Tu surgiste tão teufante, Porto Acre, Porto Acre, O teu céu é o Janil. Esferrando uma densa floresta, A missão nas melhor posição, O progresso te estenda de perto, Porto Valter no meu coração. Porto Valter, gentil Porto Valter, Averemos de sempre te amar, Como filhos fiéis exaltando, O teu nome de glória sem pão. As colinas e vales ao mundo, Andaremos com força viril, A maneira do rio corajoso, Sempre grande, Sempre grande, descendo o bravil, Porto Valter, gentil Porto Valter, Poderemos de sempre te amar, Como filhos fiéis exaltando, O teu nome de glória sem pão. Ao dourado, Ao dourado que o sol presenteia, Nossos cantos irão produzir, Mas faremos da flor se uma lança, Em defesa do nosso povo. Porto Valter, Porto Valter, Porto Valter, Porto Valter, Porto Valter, Averemos de sempre te amar, Como filhos fiéis exaltando, O teu nome de glória sem pão. Ó vitória, Teremos no dia, A virtude do bem e da paz, Salve, alerta, tua mão sempre abate Com a bênção de Deus vencerás Outro pó, teu gentil, outro vale Averemos de sempre te amar Como filhos fiéis exaltando O teu nome de glória sem paz Averemos de sempre te amar Espanhando na densa floresta Ambicionas melhor posição O progresso te estenda de perto Porto Valter no meu coração Porto Valter, gentil, Porto Valter Averemos de sempre te amar Como filhos fiéis exaltando O teu nome de glória sem paz As colinas e vales ao mundo Andaremos com força viril A maneira do meu coração sempre abate Com a bênção de Deus vencerás Porto Valter, gentil, Porto Valter Averemos de sempre te amar Como filhos fiéis exaltando O teu nome de glória sem paz Ao dourado que o sol presenteia Nossos cantos irão produzir O teu nome de glória sem paz 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 Se comemorar o centenário em oração Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dois do ano Se comemora o centenário em ovação Alegria em nossos corações Deste feito o herói que dá o mil Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e vil Feitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Neuteu Maia o bravo fundador Desta cidade de encanto altaneira Nossa Rio Branco tão linda e brasileira Em seu estado de escrauda bela bandeira De sua gente forte e viril Feitos históricos engrandecem o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Se comemora o centenário em ovação Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dois do ano Se comemora o centenário em ovação Alegria em nossos corações Deste feito herói Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e vil Feitos históricos engrandecem o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Neuteu Maia o bravo fundador Desta cidade de encanto altaneira Nossa Rio Branco tão linda e brasileira Em seu estado de escrauda bela bandeira De sua gente forte e viril Feitos históricos engrandecem o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dois do ano Se comemoram centenário em ovação Se comemora o centenário em ovação Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dois do ano Se comemora o centenário em ovação Alegria em nossos corações Deste feito herói do Ivaro Mil Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e vil Deitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Neutelmaia, o bravo fundador Desta cidade de encanto altaneia Nossa Rio Branco, tão linda e brasileira Em seu estado de escrauda, bela bandeira De sua gente forte e viril Deitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos e vinte e dois o ano Se comemora o centenário em alvação Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro em alvação Alegria em nossos corações Deste feito herói Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e viril Deitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Neu teu maia o bravo fundador Desta cidade de encanto altaneira Nossa rio branco tão linda e brasileira Em seu estado de escrauda, bela bandeira De sua gente forte e viril Deitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dozo ano Se comemora o centenário em alvação Este grande município brasileiro Vinte e oito de dezembro a fundação Mil novecentos oitenta e dozo ano Se comemora o centenário em alvação Alegria em nossos corações Deste feito herói Deste feito heróico e varonil Exalta o passado em nossas reclamações Lembra o futuro deste imenso Brasil De sua gente forte e viril Deitos históricos engrandece o Brasil Contemplaremos o povo abençoado Assim seremos pelo nosso Deus amado Música Neuteumaya O bravo fundador O bravo fundador Desta cidade de encantos Neuteumaya Antaneira, nossa Rio Branco, Taulina e Brasileira, em seu estado de escrauda, bela bandeira, de sua gente forte e viril, peitos históricos engrandecem o Brasil, contemplaremos um convívio abençoado, assim seremos pelo nosso Deus amado, este grande município brasileiro, 28 de dezembro a fundação, 1982 o ano, se comemora o centenário em oração, este grande município brasileiro, 28 de dezembro a fundação, 1982 o ano, se comemora o centenário em oração, alegria em nossos corações, deste feito herói e varonil, exalta o passado em nossas reclamações, lembra o futuro deste imenso Brasil, de sua gente forte e viril, peitos históricos engrandecem o Brasil. Nessas calmas e verdes paragens, da Amazônia, do grande Brasil, entre nuvens de altura inconstantes, sob o céu decorado de anil, floresceu uma bela cidade, altaneira, fugente e viril, Rodrigues Alves, de idosa, nós queremos-te sempre assim, Estrela-mãe, flor rimosa, pulgurante até o fim. O Colombo, este herói destemido, estafado por lutas noxês, Que de tempos remotos o insultam, na esperança de vida feliz, Ultimando esta terra fecunda, fez crescer o Brasil seu país, Rodrigues Alves, de idosa, nós queremos-te sempre assim, Estrela-mãe, flor rimosa, pulgurante até o fim. Homens bravos e cheios de sonhos, Semearam aqui seu porvir, É preciso que os filhos não deixem, Doravante este brilho exaurir, O progresso, um futuro risonho, Entre nós há de sempre luzir, Rodrigues Alves, de idosa, Nós queremos-te sempre assim, Estrela-mãe, flor rimosa, Pulgurante até o fim. Nas florestas e campos virentes, Orvalhados de grande esplendor, A esperança nos enche de vida, Um enlevo de honra e fulgor, E a certeza de sermos felizes, É de todos um grande penhor, Rodrigues Alves, de idosa, Nós queremos-te sempre assim, Estrela-mãe, flor rimosa, Pulgurante até o fim. Na beleza das chuvas caindo, Neste sol que nos vem aquecer, E nas águas silentes dos rios, Deus existe pra nos proteger, Uma vida de paz e bonança, Vamos juntos aqui sempre ter, Rodrigues Alves, de idosa, Nós queremos-te sempre assim, Estrela-mãe, flor rimosa, Pulgurante até o fim. Tchau, tchau. Nessas calmas e verdes paragens, Da Amazônia do grande Brasil, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amo verde furta a cor que te rodeia, Amo as águas caudalosas do teu rio Teu calor que aquece minhas veias E transborda o meu coração de brilho Nossa gente se envaidece e se orgulha De saber que é semente e é raiz Parte do país que se aventura Num futuro mais brilhante E mais feliz Amo ver o Iaco entre os barrancos Acariciando as areias Dando vida a tantas outras vidas Reverenciando a lua cheia Amo olhar teu céu em plenitude Ver o sol brotar dos matagais Amo ouvir teu canto que ecoa Um canto de esperança e de paz Reluzente estrela da Amazônia Encravada no meu peito Te contemplo com afeto e com carinho Com a pureza e a luz dos nossos ancestrais Verdejante selva preciosa Perço de um povo varonil De páginas vibrantes e gloriosas Um pedaço da história do Brasil Amo ver o Iaco entre os barrancos Acariciando as areias Dando vida a tantas outras vidas Reverenciando as areias Reverenciando a lua cheia Amo olhar teu céu em plenitude Ver o sol brotar dos matagais Amo ouvir teu canto que ecoa Um canto de esperança e de paz Amo ouvir teu canto que ecoa Um canto de esperança e de paz Amo ouvir teu canto que ecoa Amo ouvir teu canto que ecoa A ti vieram em outrora Homem de nobre tio Dos estados mais diversos Era o povo nordestino Gente essa que te tornou Terra amável, portulipa Terra amada Terra amada, camonila Quando ainda engatinhava Pequenina ainda vila Os teus filhos te veneram Terra amada, amada amante Corresponde a esse amor Corresponde a esse amor Com o amor mais adiante Vila amada, amada amada, amada amada Saudades guardam de ti Porém firme sobrevive Igual a coqueiro buriti A alcunha imortal Amada amada, amada 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 É exagraçado a gente Um município de figura Que construiu economia No suor da agricultura Tens ainda o comércio Como fonte econômica Por ser vário e preciso A rotina gastronômica De vilinha município Vá em frente Sem regresso Pois és o sol que alto brilha Noite A rotina gastronômica A rotina gastronômica Noite Ao A rotina gastronômica Postar O anseio de uma nova terra Fez nascer teu povo varonil Ao surgir no encontro dessas águas Eis mais um recanto do Brasil As águas do rio das tronqueiras Tem reino, solo, fértil neste lar A fauna, a flora, essa gente Belezas do mar e churro do lar Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar Ó cidade, florida de sonhos Do passado de lutas e glórias Do futuro, rei, luz, a esperança De almejar confiantes a vitória O sangue, calor do nordestino Do povo espetaleiro e gentil O brilho da estrela altaneira Em tua bandeira refletiu Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar A semente de tuas origens Fez brotar a fé no coração A diva singela tão presente Que enaltece o ser de emoção O canto que ecoa na floresta Os seitos da Amazônia a clamar E a paz, fortaleza dessa selva Reine nas entradas do lugar Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar Pará o raca, teus ideais Com passos que em mim iremos conquistar Uma nessa faça, teus ideais Pará o raca, teus ideais Pará o raca, teus ideais O anseio de uma nova terra O anseio de uma nova terra O anseio de uma nova terra Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Teus novos filhos, apoio dos promeiros, desse amado e glorioso rincão, já por isso que se armaram guerreiros, deste danço da revolução. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Que o exemplo de tanta poiteza, de indomável coragem e ardor, seja os novos lição de grandeza, esperança, de paz e amor. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos, orgulho do Brasil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre, glória dos acrianos. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre. Terra formosa, terra gentil. Terra formosa, terra gentil, és princesa do Acre. Terra faça, glória dos acrílicos do Acre. Terra formosa, terra competitiva distributedveck, de amor aondeント! Terra formosa, terra pentru 카� do E heeft. A expanding turtle, és respeit learnedanstاد na California Terra formosa, baixa. Terra formosa, intpackada, trine e pedra, simples acrícola, entrate asле, van aational en el mal. Página viva da história que ama Recebe o nosso afeto e gratidão Reverente, o teu povo se mana Neste hino e em oração Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Teus novos filhos, apoio dos proveiros Desse amado e glorioso rincão Já por isso que se armaram guerreiros Neste verso da revolução Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Que o exemplo de tanta foiteza De indomável coragem e ardor Seja os novos lição de grandeza Esperança e esperança Esperança, de paz e amor Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Já por isso que se armaram guerreiros Nós herdeiros, geraça viril No teu chão plantaremos trabalho Para a glória do nosso Brasil Terra formosa, terra gentil És princesa do Acre Glória dos Acrianos, orgulho do Brasil Terra formosa, terra gentil